Noite de terça-feira foi movimentada para as equipes da Polícia Militar em Pato Branco. Após a abordagem a um veículo Voyage, na cidade de Vitorino, a PM acabou encontrando certa quantidade de cocaína, como relata o tenente Adam, do terceiro BPM. A equipe estava acompanhando um conhecido ponto de tráfico, quando visualizou um menor de idade entrando, ficando alguns minutos e depois saindo. Em abordagem foi verificado que o mesmo estava com algumas gramas de maconha em sua mochila, então a equipe deslocou até o local e abordou o dono da residência, sendo que dentro da residência foi localizado 920 gramas de morruga e R$ 660 em dinheiro. Então ele foi preso e vai ser encaminhado na sequência para a delegacia. Lembrando que se condenadas, as pessoas detidas por posse de drogas poderão pegar até 15 anos de prisão e multa.